Fosse fudor, liberdade ao povo do Pelouro Mãe que é mãe no parto, sentidores Declamação, Pelourinho contra a prostituição Vós protesto, manifestação E lá vou eu E lá vou eu Brasil, Nordeste, Cláudia Na Bahia, Recife, Etiópia Pro Nordeste o país vira as costas E lá vou eu Sai do chão, Cláudia E lá vou eu E lá vou eu Se go Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá